A vida, ninguém não sabe como é. O povo vive no mundo de um jeito que a gente não entende. Eu, seu Manoel, não entendo. Quando o caba é pobre, chora para enricar. Aí, quando enrica, aí chora com medo de ficar pobre. E a vida é desse jeito. É o pobre chorando para ficar rico, e o rico chorando com medo de pobre ser. Só sei que eu mesmo sou assim. Eu descobri que riqueza é ter fé em Deus, saúde, ter paz com as pessoas e viver bem. Olá, dona indicada, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Você é de onde? Eu sou de Pernambuco, da cidade do Itabira, ali na região de Afogados, São José do Egito, Solidão. Aí, eu trabalho com criações de fotos. Eu venho representando na empresa de fotografias. Quando a gente faz esse vídeo, a gente trabalha aqui. Aí, eu vendo a senhora sentada... Você senta aqui isso? Você senta. Eu vou descansar um pouco até eu conversar com a senhora. Ah, beleza. Tem gente, gente, conversando com a senhora. Vou já saber quem é. A gente restaura foto, amplia. É. É. O prazo da gente é de três a quatro meses. A senhora, se um dia a senhora tivesse pra mim mandar restaurar alguma foto, seria de quem? Seria minha. Eu tenho foto aqui, vou mostrar a você, viu? Se der pra restaurar, viu? Restaura ali. Certo. Olha aí. Essa foto tá boa, tá ótima. Tá certo? Tá ótima. A qualidade tá excelente. Por quanto mais você faz um quadro? Olha, como é que é uma restauração, eu vou fazer pra senhora por cento e cinquenta reais. Só que a senhora tem três e quatro meses pra pagar. Não depende de contradas. Você só paga quando tiver seu produto em mãos. Certo. E a gente garante um trabalho de qualidade. Tá bom, pois eu quero que você faça isso. É seu marido? É, esse aqui é meu esforço. Muito bem. Parece que ele tá com cuidado na senhora. Você tá com raiva. Ô, do céu! Do céu! Entra sazinha de casa, meu filho. Mas se você for isso aqui, pra finalizar, dá certo, não dá certo? Do céu! Entra pra dentro de casa, do céu! Do céu! Entra pra dentro de casa, do céu! Mané, eu já vou, mané. Tinha agonia, mané? Tinha agonia, mané? Tinha agonia, mané? Pra que você me quer, mané? Me diga uma coisa, do céu. O que era que você tava fazendo? Mas aquele homem ali, você sozinha, mas ele... Diga aí, diga, diga! Mané, ele veio perguntar se eu queria ampliar uma foto, mané. Pera aí, do céu! Diga quem é aquele rapaz, diga de onde ele é e diga o que era que você tava fazendo, mas ele, que eu não tô entendendo nada. Escuta aqui, vou explicar de novo. Diga! Aquele rapaz que você perguntou quando ele foi? Hum? Ele é de Cabino, no Pernambuco, mané. Aí, o que é que ele anda fazendo? Ele anda fazendo ampliando foto. Ampliando foto? Sim, mané. Ampliando foto. Aí ele perguntou a ela se eu queria. E o que é ampliando, do céu? Mané, é um retrato que a pessoa tira, aí fica assim, se formando um quadro desse tamanho, mané. Do céu, do céu, abaduí, do céu. Será que é mesmo, do céu? É sim! E eu encomendei um a ele. Pra ele restaurar a minha foto. Tá vendo? Pra ampliar, entendeu? Aí, como é que fica esse retrato empenhado? Fica bem grande, fica bem bonito, mané. Um quê? Num papel? Num papel eu invito pra um quadrinho. Ah! Um quadrinho, entendeu? É daquele que tem lá na casa do Esteltão? Sim, é daquele da minha, mané. Ah! Pois é, velho! Me perdoe, meu avô! Tá vendo? Ai! Pois é, velho! Agora, ô do céu! Sim! Tem jeito de ele empenhar um retrato meu também? Tem sim, tem aqui! Cadê? Tem um retrato meu aí? Tem sim! Nesse arco? Tem, mané, que eu guardo tudo. Pode. Sim! Esse aqui? Após eles estão aonde? Eles estão lá detrás. Eles estão sentados ali na minha frente. Após eu vou pedir a ele pra emprenhar, emprenhar o retrato meu também. Pra botar perto de um seu. Pronto! Fica bem igualzinho, mané. Tá bom demais, né? Vai lá, vai. Pode ir. Eu vou lá agora. Vai lá. Esqueci de um alvo, mané! Esqueci de um alvo, mané! Esqueci de um alvo, mané! O que é, do céu? Esqueci de um alvo, porque aqui tem um pouco de foto aqui pra escolher o que você quer, mané! Tem outro retrato meu aí? Tem um bocado. Assim eu vou levar esse aqui que eu trazia. Pronto! E quando chegar lá eles caçam os outros e escoem, né? E eles escoem qualquer um que dá certo, sabe? É. Vai revelar o fogo. Pronto, mané! Vai, mané! Pode ir, viu? Eles foram pra onde? Eles foram pra esse lado aí, mané! Vai cá e cansou eles aí! Vai caça! Com certeza! Vamos lá! Chega, meu amigo. Tá sentado aí, rapaz? Descolou hoje? Ainda não. E lá, deu certo? Rapaz, deu certo. Eu passei um sufoco com o marido da dona do céu, da senhora lá atrás. Rapaz, a gente chegou com a espingarda e ele... Aí tu correu? Rapaz, botou pressão. Eu fiz o pedido dela, uma restauração de uma foto dela lá. Mas quer que ele que venha vir da lá, rapaz? Epa! Boa tarde! Opa! Epa, meu amigo! Rapaz! Desculpa aí, homem! Eu pensei que era outra coisa, viu? Você me desculpa, meu amigo! Não é do que é isso! Tá desculpado! Sabe por quê? Porque do céu chegou com um retrato para ele coisar o retrato, não é? Como é que diz? É uma restauração, restaurante. Aí eu pensava, né? Cheguei lá e ele estava conversando neles dois e eu pensava que era outra coisa. Eu pensei que o senhor estava com cuidado dela e eu... É, rapaz, porque gato escardado de água quente tem medo de água fria, viu? Eu pensei que aí você estava conversando mais do céu, outros assuntos, viu? Aí do céu explicou, aí eu subo, aí agora eu trouxe o meu retrato para eu sei ampliar, né? Pronto! Olha aí! Aí qual é que o senhor quer ampliar? É o meu retrato, o retrato do seu mané! Pronto, tá bom! Mas esse desse bode também o senhor quer ampliar desse bode? Cadê o retrato do bode? Aqui, ó! Aqui não tem retrato de bode coisa nenhuma! Esse retrato aqui é meu do céu mané! E se vocês não correr agora, vocês vão tomar combo! Mumbiça sem vergonha! Eu trago o meu retrato para mandar apriar e eles vão dizer que é o retrato de um bode! Chegar em casa eu vou azuleiro, dona do céu! E vou rasgar o foto! Tá bom! Certo! Obrigado.